e voltamos com a nossa aula de língua inglesa bom nós estamos vendo aí a imagem de um calendário isso mesmo é a imagem de um calendário e esse calendário aí que que a gente percebe que tem nele nós temos os meses do ano então o calendário ele é composto por 12 meses e cada mês tem uma quantidade de dias tem mês que tem 28 dias 29 dias 30 dias e 31 dias os meses são muito importante porque o que através dos meses eu faço a minha programação aí no decorrer da 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 minha semana como que vai ser minha semana então através dos meses a gente é programa as nossas férias as nossas viagens os nossos passeios tá é através dos meses que a gente comemora os aniversários igual esse mês de maio mesmo a gente comemorou o dia do trabalho que foi considerado um feriado aí no nosso país temos o dia das mães que também é feriado e nós temos também o dia da teacher é esse mês a titia tá ficando mais velha tá ficando mais velha tá mas faz parte da vida então os meses são muito importante aí para a nossa vida porque porque através deles nós marcamos algum compromisso né igual mesmo a nossa rotina da nossa rotina da nossa escola então nós durante esses 12 meses tiramos alguns meses para estudar tiramos alguns meses de férias dentro desses meses nós temos aí as semanas os finais de semana tá então os meses né é muito importante aí na nossa vida bom nós vamos aprender então né a falar os meses na língua inglesa tá então nós vamos aprender aí né a como escrever os meses na língua inglesa e a pronunciar os meses na língua inglesa lembrando que os meses é formado por 12 meses tá então no nosso calendário nós temos de janeiro até dezembro vamos pegar o nosso livro de inglês tá livro de inglês em mãos e vamos colocar na página 38 página 38 página 38 para gente começar a estudar aí os nomes dos meses na língua inglesa na página 37 página 37 eu tenho aqui os meses do ano então o primeiro mês do ano aí é januário que significa janeiro nós escrevemos januário é fácil identificar o mês de janeiro é na sua escrita na língua inglesa não é fácil não é difícil a escrita dos números na língua inglesa tá a pronúncia é um pouco difícil Mas, a escrita não é difícil. Então, quando a gente vê a palavra em inglês, o nome do mês em inglês, a gente logo relaciona ele em português e já consegue fazer a assimilação aí dele na escrita inglesa, tá bom? Então, o mês de janeiro, nós escrevemos januário, mas nós pronunciamos januário, januário. O mês de fevereiro, nós escrevemos aí februário e pronunciamos februr, februr. O mês de março, nós escrevemos aí o march, mas pronunciamos marte, marte. O mês de april, nós escrevemos april, olha só, tanto que é fácil identificar o mês na escrita inglesa, né? E pronunciamos eipou, eipou. Mais fácil, né? O mês que nós estamos, que é o mês de maio, escrevemos mai, mai e pronunciamos mi, mi. O mês de junho, escrevemos juni, juni e pronunciamos djum, djum. O mês de julho, escrevemos june e pronunciamos djum, djum. O mês de agosto, escrevemos agosto, djum. O mês de setembro, escrevemos aqui, ó, september e pronunciamos setember, setember. O mês de outubro, escrevemos october, october e pronunciamos, october, october. O mês de novembro, gente, é a mesma escrita e a mesma pronúncia, november, november. E o mês de dezembro, também a mesma pronúncia, december, december. Somente os outros meses que muda a pronúncia, tá? Depois a professora vai deixar um link aí para vocês assistirem sobre a pronúncia dos meses aí na língua inglesa, tá bom? Para melhor fixação aí desta pronúncia, tá? Bom, vocês irão fazer nesta página aqui, na página 36, vocês irão circular aí o mês do seu aniversário. Então, aqui, resposta pessoal. Quando que é o seu aniversário? Você irá circular a data do seu aniversário, tá? O meu aniversário é nesse mês que nós estamos, é o mês mi, mi, que é o mês de maio. E o meu aniversário é no dia 17 de maio, 17 de mi, mi. Então, eu vou circular aqui, tá? Mas, cada um vai circular o mês do seu aniversário, certinho? Então, cada um vai circular aí o mês, o mês não, né? Mas, vai circular a data do seu aniversário, bom? E você também vai fazer aí com a data do papai e da mamãe de vocês. Também vocês irão circular aí o do papai de vocês, vocês irão circular de brown, que é marrom, e da mamãe de vocês, vocês irão circular de orange, que é laranja. Então, aqui, tá pedindo pra circular. Mother, vocês irão circular de marrom. Então, vou até colocar aqui, ó. Marrom vai ser... Vocês irão circular, não é... Father, né? Father de marrom, aqui. E de orange, que é laranja, vou circular aqui, ó. De laranja, tá? Então, vocês irão circular a data de aniversário da mamãe e do papai. Do papai de brown, marrom. Da mamãe, orange, laranja. E o meu, professora, o seu é qualquer cor, tá? Qualquer cor. Então, não tá informando aqui a cor do seu aniversário. Então, o seu, qualquer cor. Somente do papai e da mamãe que vocês irão circular. Papai, marrom. Mamãe, laranja. Certinho, então? Beleza, né? Vamos para a próxima página. Na página 38, vocês irão completar com os nomes aí dos meses do ano, tá? Então, vocês irão completar com as letras que estão faltando o nome dos meses do ano. Olha lá na página anterior para saber quais são essas letras. Número 2, vocês irão colocar o número dos meses na ordem. Então, nós sabemos que, de acordo com o nosso calendário, cada mês tem um número. Então, o mês de Número, mês 1. O mês februre, é o mês 2. O mês marte, mês 3. O mês eipol, mês 4. O mês mi, mês 5. O mês de um, mês 6. O mês de loi, mês 7. O mês ageste, mês 8. O mês setembro, mês 9. O mês, outubro, mês 10. Novembro, 11. E dezembro, 12. Então, cada mês tem uma data. Até a professora, quando vai escrever na agenda, lá no quadro, a professora geralmente coloca, né? É, go, coloca o dia e coloca o mês, né? Só que, ao invés de colocar o nome do mês, a professora coloca o número que corresponde àquele mês. Então, se nós estamos no mês mi, que é o mês de maio, é o mês 5. Então, eu vou colocar igual hoje, né? Hoje é 4. Então, 4 do 5 de 2021, tá bom? Então, lá naquela atividade, vocês irão colocar aqui os números de acordo com a ordem dos meses. Página 39. Na página 39, está perguntando aí. When is your father? Quando é seu aniversário? Hum? Aí, está falando aí, ó. How old are you? Então, você irá completar aqui a frase, tá? Quando é o seu aniversário e quantos anos você tem. Então, você irá colocar aqui na número 4, número 4, você irá colocar quando é o seu aniversário, a data do seu aniversário aqui. E aqui embaixo, você irá colocar a idade que você tem, quantos anos você tem, tá bom? Na número 5, você irá colocar aqui o nome de alguns colegas, a data de aniversário deles e a idade deles, tá bom? Então, nome, data e a idade, tá? Essa atividade aqui, a gente vai fazer lá na sala de aula, tá? Para os alunos presencial, nós vamos fazer na sala de aula. Para os alunos que estão no 100% online, quando a professora for fazer a correção, a professora escreve aqui os nomes de alguns alunos, a data e o aniversário, beleza? Número 8 aqui, ó. Esse número 8 aqui está perguntando qual é a lista de desejos de aniversário. Então, quando a gente faz aniversário, principalmente vocês, crianças, o que vocês pensam, hein? Ganhar presentes. Então, vocês até pensam em fazer uma listinha, né? Fica planejando ali no decorrer do ano. O que vocês querem ganhar, né? O que eu quero pedir para minha mamãe, para o meu papai, para minha vovó, para o meu vovô, para a minha madrinha, padrinho? O que eu quero que eles me dão de presente de aniversário, tá? Mas será que é só presente que a gente pede? A gente também pode pedir, sem ser presente, coisas materiais. A gente pode pedir o quê? Saúde, paz, amor, prosperidade. Então, existem vários tipos de desejos. Então, aqui, nesse primeiro quadrado aqui, você vai escrever a lista de desejos que vocês desejam no aniversário, tá? Então, aqui está falando, ó. My, my will slash, will slash. Palavra difícil, né? Então, aqui, minha lista de desejos. Significa minha lista de desejos. E aqui, na número 10, né? My friends, will slash, quer dizer, a lista de desejos de meu amigo. Então, aqui você vai escrever a sua lista de desejos e aqui a lista de desejos de algum amigo seu, tá bom? De alguém que você conheça, né? E que já compartilhou com você uma lista de desejos, certinho? Essa daqui, nós também podemos fazer lá na sala de aula com os alunos presencial, tá bom? Caso você não queira fazer em casa aí para os alunos que estão no presencial, a gente faz lá na sala para perguntar qual é a lista de desejos do colega, tá? Quem está no 100% online vai ter que fazer com algum amigo, algum conhecido, ou pode ser também, né, com alguém de casa, tá? Com o papai, com a mamãe, com o primo, com a prima, beleza? Próxima página 40. Página 40, nós temos aí os meses do ano, tá? E nós temos as abreviações desses meses. Vocês irão ligar, tá? Então, aqui, tanto de verdinho quanto de azul, nós temos as abreviações e aqui no meio nós temos a palavra completa do nome dos meses do ano. Então, vocês irão ligar. Na próxima atividade aí, vocês irão escrever as datas que nós comemoramos aqui. Igual aqui, ó, essa aqui, ó, Mother Days. Mother Day. Quando é que nós comemoramos o dia das mães? Qual é o mês? Hum, nem vou dar dica, né? Olha só, Father Day. Quando é que nós comemoramos o dia dos pais? Qual mês que é o mês que nós comemoramos o mês dos pais? Esse daqui, ó, quando é que nós comemoramos o carnaval? Carnaval. Lembrando que este mês tem dois meses, tá? Então, vai depender do ano. Tem ano que ele dá no mês, tem ano que dá no outro mês. Posso colocar os dois meses? Pode. E o último aqui, Crimers. Crimers. Que será Crimers, professora? Crimers significa Natal. Natal. Qual é o mês que nós comemoramos o Natal? Então, essas são as atividades que vocês irão fazer em casa. Todos os alunos que estão no presencial também irão fazer essas atividades, tá? Da página 38 até 40. Essas três páginas. E vocês perceberam que os meses não são difíceis da gente identificá-los na língua inglesa, tá? Então, é mais difícil um pouquinho a pronúncia, mas para identificar ele, a escrita dele não é difícil, é bem fácil, tá bom? Bom, então, eu vou deixar um link para vocês acessarem, para vocês assimilar mais aí a questão da pronúncia dos meses do ano na língua inglesa, beleza? Então, por hoje é só, tá? Na atividade do língua inglesa. Lembrando também, né, que nós estamos comemorando aí o dia das mães. Isso mesmo! E o nosso desafio de hoje, quarta-feira, é cantar uma música para a mamãe. Hum, e aí? Então, você vai pensar numa música bem especial, tá? E você vai cantar essa música para a mamãe. De repente, mesmo você que está longe da mamãe, tá? Porque eu sei que tem aluno que não está pertinho da mamãe, né? Você passa um áudio para ela, canta uma música aí agora e passa um áudio para a mamãe, tá bom? Faça um vídeo, faça uma surpresa para a sua mamãe. Todo mundo tem um WhatsApp aí, né? Que tal, hein? Você filma você cantando uma música para a mamãe e envia para ela. Olha só! Eu tenho certeza que ela vai ficar emocionada. Independentemente da música que você cantar, professora, eu não sei cantar. Bom, eu tenho certeza que uma musiquinha, por mais simples que ela seja, tá? Pode ser até uma cantiga de roda, tá? Pode ser uma música de um cantor que ela goste, tá? Você vai cantar do seu jeito para a mamãe, tá? Faça isso, faça essa experiência. Emociona a sua mãe, tá? Desta forma, cantando uma música para ela. Beleza? Então, depois você me conta como que foi essa emoção, essa surpresa que você deu nela. Conte para a professora essa experiência, que eu tenho certeza que será única e vai deixar muitas lembranças boas, tá bom? Então, ó, por hoje é só. Beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? Aula online, sexta-feira estaremos aqui. E amanhã, aula presencial lá na escola. Tchau, tchau, gente. Com Deus.